Olá, galerinha! Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, né? Espero muito, muito que sim, né? E vamos iniciar mais um vídeo aqui no meu canal, como eu falei pra vocês, que vai ser, na verdade, um vídeo muito especial. Eu sou muito, muito grata a todos vocês, né? Que tiram um tempinho pra me assistir, pra estar aqui comigo. E eu espero que esse vídeo, né? Vocês gostem, vocês deixam muito like, que vocês comentem, né? Que vocês falem um pouquinho sobre vocês, o que vocês querem do canal, né? O que vocês querem do canal grave. E eu vou começar aqui... Eu vou gravar a tela aqui pra vocês, que eu vou abrir o número dos meus inscritos no canal. E vocês vão me acompanhar aqui de novo, tá bom? Eu vou mandar uns beijinhos, eu vou agradecer bastante vocês. Então, vamos lá. Eu gosto de entrar aqui pelo Google... 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 Soren, né? Pra mostrar aqui pra vocês... As coisas do canal, que é melhor. E aí, a gente sempre coloca na versão para computador, que fica 100% melhor. Vou colocar aqui no Instagram, pra ver se eu encontro a página do YouTube mais fácil. E aí, o que é isso aí... É umiforme... Soren, se eu我有 à기가 de novo, que eu tenho que falar, é pra explicar isso aqui. E se eu・・nei uma coisa com uma textura Histórica... ...bohl... Depois eu uso muita coisa. A gente não vai ficar com o carro. Esse já é o painel do canal, que já mostra muita coisa legal. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, Nova Conquista, eu tenho 250 horas de edição. As pessoas estão gostando, né? Imagina o seu vídeo dizendo o YouTube. Espero que sim, gente. Então vamos abrir logo aqui no primeiro vídeo que aparece, o último dos comentários que tivemos. Um foi meu e o outro foi o canal da Ilana Oliveira. Gente, ela também tem um canal no YouTube e lá ela posta vlogs também. É muito legal. Eu gosto muito de assistir ela. E é o único canal que eu vejo aqui de Pichuna. Somos eu e ela. Não sei se tem mais alguém, né? Tem canal aqui em Pichuna. Tem o canal do William Maximiliano. Maximiliano Adão. Maximiliano. E é muito legal também o canal dele. E gravava muito conteúdo cristão, conteúdo gospel. Eu gostava muito de assistir. Então, ela escreveu aqui sobre o parque, né? Esse parque foi embora e eu nem levei minhas meninas. Aí ela disse que amou o vídeo. Então, Ilana, muito obrigada por você, né? Por você me acompanhar, por você assistir o meu canal. Eu espero que você continue sempre aqui comigo, tá bom? Presente aqui dos meus vídeos. Tá bom? Desde já eu te agradeço. Um grande beijo pra você e pra sua família. Pra aquelas meninas lindas. Então, vamos voltar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o último vídeo do canal. O primeiro, aliás, né? Aqui, ó. O primeiro vídeo do meu canal. Tá aqui. Eu postei ele no dia 15... 15 de dezembro. Gente, eu já não fiz um ano. Eu pensei que eu já tinha feito um ano, mas eu não fiz um ano, né? O meu primeiro vídeo no canal foi dia 15 de dezembro de 2020. Isso aí. Então, vamos ver no primeiro vídeo aqui. Quais são os comentários que a gente tem. E aí, a gente não tem comentário do vídeo. Então, vamos olhar o próximo. Tchau. 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 É só ruim que ele dá uma travada de ver, gente. Estou julgando. Estou julgando. Mas fazer o que, né? Já saiu. Eu vou abrir por aqui mesmo. E aí, gente, eu tenho 94 inscritos. Pra mim, isso é uma vitória muito grande, né? Porque antes eu pensei que eu não ia chegar nem aos 20, nem aos 15 inscritos. Então, aqui eu abri, né? Tem muito, muito. Tem aqui na... Tem... Administração Pichuna. Tem muita, muita gente comentando. Graças a Deus, né? Tem muita gente me desejando, né? Coisas boas. Gosto muito, né? Gosto muito, né? Vamos... Inscritos públicos. Não tem nenhum comentário. Não tem pergunta. Também, gente, olha lá... No meu canal. Aqui no meu canal eu tenho vários playlists, né? Eu espero que vocês gostem. Que vocês se identifiquem com alguma playlist. Que vocês vão lá, né? Assistir. Deixem muitos comentários, né? Nos vídeos. Porque eu sempre estou respondendo todos os comentários, né? Muitos comentários mesmo. Muitos comentários. Muitos comentários. Então, eu espero, né? Que vocês fiquem com Deus, gente. Não vou gravar mais porque eu vou me dar aqui, né? Ele é joando. E aí, eu vou dar ajuda pra ele. Depois eu gravo mais pra vocês. Então, esse foi, né? O vídeo de hoje, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E... Eu espero que vocês tenham gostado. E quem não... Olha, dá tchau lá. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, gente. Pra acompanhar a nossa rotina. O nosso dia a dia. As nossas lutas, né? Porque muitas das vezes as pessoas olham pra nossa vida. Só conseguem ver, né? A vitória. As conquistas. Mas não sabem, né? Que a gente passou muito tempo lutando pra ter algo. Mas, principalmente, antes de qualquer coisa. A gente tem paz com nós mesmos, né? Então, é isso. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.